Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. E antes de nós entrarmos na palavra, aquilo que o Senhor nos inspirou para ministrar nessa noite, eu estava sentada ali e nós estávamos esse mês de junho falando sobre voar, sobre o comando da voz do Senhor. E eu comecei a ter uma visão no meu espírito e eu queria trazer essa palavra para o seu coração, que talvez esteja se sentindo assim nessa noite. E o Senhor trouxe ao meu coração que quando nós estamos voando, quando nós estamos lá no alto, como as coisas aqui embaixo se tornam pequenas, como as coisas se tornam do tamanho de uma formiga. Mas às vezes quando nós estamos aqui embaixo, coisas que são pequenas ou até mesmo que não são pequenas, se tornam gigantes e às vezes parecem até nos sofocar. E o Senhor mandava dizer para algumas pessoas, que você está posicionado no lugar correto. Aquieta o seu coração e fique em paz. Porque o Espírito Santo diz que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você já foi posicionado nele, como foi dito nesses dias. Então apenas contemple e olhe do alto, de Cristo, posicionado nele, em você. E deixe o Espírito Santo tocar na sua visão nessa noite. E nós vamos ver que coisas que às vezes parecem nos sufocar, se tornarão deste tamanho. Nós vamos olhar de cima. Eu me lembro que quando nós estávamos viajando para Cuba, ali nós estivemos juntos, eu, o apóstolo Cristiano e a apóstola Leila, estar em Cuba, parecia que nós estávamos sufocados. Parecia que tinha gigantes e muitos gigantes à nossa volta, era uma opressão muito grande. Mas depois quando nós estávamos sobrevoando Cuba, Cuba se tornou algo tão pequenininho. Nós ali podíamos ver aquela cidade toda do alto. O Senhor está tocando na nossa visão. O Senhor está ampliando a nossa visão. Quero te convidar a ver as coisas de forma diferente nessa noite. Posicionado onde você está posicionado. Em Cristo. E deixa que Deus está trabalhando a seu favor, meu irmão. Não temas, não temas, porque chegou a hora de você ver a glória de Deus se manifestar nesta causa, nesta situação. É tempo de você ver isso em nome de Jesus. 30 do 6 de 2020. 50% Estamos já na metade do caminho. Na metade dos 50% do ano de 2020. Mas antes eu até anotei aqui que eu me perco no protocolo. Então, eu já dei boa noite, mas eu não falei com o meu querido apóstolo L. Apóstolo L, eu preciso te honrar. Que saudade do Senhor. É muito bom estar aqui enviada pelo Senhor. Queria agradecer por essa oportunidade. E dizer que o Senhor faz muita, mas muita falta aqui sentadinho na sua cadeira. Observando tudo. Queria honrar a sua vida. Deus te abençoe. Um grande beijo. Honrar também nossos apóstolos, apóstolo Cristiano, apóstola Leila. Todo o ministério. Obrigada, meus irmãos, por sempre estarmos juntos aqui. E mandar um grande beijo pra minha família lá no Espírito Santo. Pra minha mãe. Minha irmã que estão lá juntos nesta noite. Pro meu marido, meu filho. E já mandou pra todo mundo. E todos vocês que estão conectados conosco. Muito obrigada aí pela sua companhia. E eu me chamo Camila. E faço parte do ministério desta casa. Sou profeta aqui na casa. E trabalhamos aí junto. Com toda a equipe profética. Com todos os profetas. Junto com a liderança. E eu gostaria nessa noite. Nós já estamos hoje encerrando. E hoje é o último dia. 30 do 6 de 2020. É o último dia. Desses quatro dias em que nós estivemos aqui sendo ministrados pelo Senhor. E de uma maneira poderosa. Como a Leila disse ontem. Essa data se tornou tão forte para nós. Quanto a data da virada do ano. E estar sobre o comando da voz de Deus. É sempre estar conectado realmente. A mudanças. A toda movimentação. E virar o semestre para nós. É algo muito importante. É uma estação primordial. Uma estação muito importante. E nós estivemos nesses dias. E hoje nós estamos finalizando. Essas ministrações. Nós estivemos aí no sábado. Na abertura da Santa Ceia. Com a pastora Zelinda. Onde ela ministrou sobre. Só para te contextualizar. Onde ela ministrou sobre. A passagem que Pedro anda sobre as águas. E Jesus chama Pedro. E ali ela disse. Me dá a mão. Vem né. Para o profundo. Vamos mais profundo. E ela liberou quatro comandos. Da voz do Senhor sobre as nossas vidas. No domingo. Nós tivemos uma administração também. Através do apóstolo cristiano. Como um apóstolo que fundamenta. Com que fortalece os fundamentos do reino. Veio fortalecer a nossa identidade. De filho. E deixar claro para nós. Que o que importa. E o que precisamos saber. Em qualquer momento. É que somos filhos. E ontem com muita maestria. De uma forma poderosa. A apóstola Leila. Ministrou sobre. Expandir o campo da semeadura. E ela falou de uma forma. Muito profética. De uma forma. Como uma apóstola do Senhor. Ministrou sobre. Semear no campo do outro. Para que a vida tenha sentido. E que chegou esse tempo. De maturidade sobre esta casa. Esse é o resumo do que aconteceu aqui. Muito de maneira muito rápida. Sobre a sua vida. E que o nosso Espírito. Comeu. Que o nosso Espírito. Foi nutrido neste tempo. E hoje eu quero trazer com você. De maneira rápida. Uma palavra que o Senhor me inspirou. Para fechar isso. E quando eu acordei hoje pela manhã. O Senhor ministrou ao meu coração. Chegou o tempo de contar os meus sonhos. Vocês são uma casa. Contadores de sonho. Irmãos. Neste seis meses. Até aqui. Não importa. O que venha a ter acontecido. Não importa as circunstâncias. Que foram externas. Os ventos. As tempestades. Os cansaços. As alegrias. Mas não houve um dia. Sequer. Que nós deixamos de sonhar. E de avançar. Em direção ao sonho de Deus. Fazemos parte de uma casa. Que sonha. E o Senhor ministrou ao meu coração. E me perguntou. Vocês estão prontos. Para contar os sonhos. Contadores de sonhos. Vocês estão prontos. Para anunciar este sonho. E eu declaro. Que é um tempo. Em que fomos preparados. Fomos forjados. Edificados. Aperfeiçoados. Para contar. O sonho de Deus. As nações. Para contar. Qual é o sonho de Deus. Para as famílias. Para contar. De uma maneira mais expoente. De uma maneira mais. Ainda mais. Forte. O sonho de Deus. Para a política. O sonho de Deus. Para a educação. O sonho de Deus. Para o monte das artes. E para todas as outras montanhas. Todas as outras áreas. De atuação. Em que a igreja. Será estabelecida. Nesse tempo. Nós temos algo a ecoar. Porque é uma história. Foi construída. Uma história. De doze anos. Sonhos. Foram gerados. No ventre. Existe experiência. Para sonhar. Para sonhar. Nos lábios. Desse povo. Nos lábios do povo. Desta casa. Eu não estou dizendo. Que isso é algo particular. Para a nossa igreja. Porque o sonho de Deus. Não é. Uma. Denominação. O sonho de Deus. É uma visão. Nós fomos chamados. Para estabelecer. O sonho de Deus. Na terra. O sonho de Deus. É algo. Que o Senhor ministrou. Entregou a visão. A esta casa. E nós somos apenas contadores. Destes sonhos. Porta voz. Destes sonhos. E o Senhor ministrava. O meu espírito. Uma igreja. Que fala de sonho. É uma igreja. Que não pode ser ignorada. Na história. Uma igreja. Que fala de sonho. A sua voz. Não será. De maneira nenhuma. Ignorada. Mas chegou a hora. Dela ser a resposta. Para a história. Chegou a hora. Dela ser a resposta. Dela ser uma balizadora. De tudo que está acontecendo hoje. No mundo. Nas nações. E na nossa nação. Na nossa cidade. Eu sinto no meu espírito. Um tempo tão preciso. E eu vi o meu irmão. O meu apóstolo cristiano. Falando no domingo. Desse encargo. Dessa incapacidade. Que nós sentimos nesses dias. E é algo realmente. Que nós vamos conversando com um. Conversando com o outro. E nós vamos. Compartilhando deste sentimento. Porque realmente. Isso tem nos assolado. É uma. Algo que Deus tem gerado. No nosso coração. De nos sentirmos incapazes. Mas ao mesmo tempo. Fortalecidos. Entendendo. A nossa dependência. Entendendo o nosso lugar. Entendendo. Onde nós estamos posicionados. Mas sim. Da nossa incapacidade humana. Da nossa incapacidade. Da força. Do nosso braço. Mas irmãos. Preparados. Crucificados. Em Cristo. Eu não estou dizendo. Que não termos mais. A ser aperfeiçoados. Ou moldados. Pelo contrário. Esses dias. Deus me deu uma palavra. Eu ministrei com a equipe profética. Só abrindo um parênteses aqui. Quando. Elias. Termina de enfrentar. Os profetas de Baal. E ali. Ele é assolado. Pela voz de Jezabel. Que ameaça Elias. E Elias. Vai para o deserto. E ali. Deus. O anjo do Senhor. Aparece a Elias. E fala assim. Elias. Levanta e come. E depois o anjo aparece novamente e fala. Elias. Levanta e come. Porque o caminho é longo. A percorrer. E Deus falava ao meu Espírito. Levantar. É posição. Levantar. É estar preparado. E comer. No reino de Deus. Não é comer uma comida. Mas é ser nutrido. É diferente. É comer de Cristo. E ser alimentado. Por Ele. E vai. Porque o caminho é longo. Meu irmão. Eu estou aqui de dizer. Seis meses se passaram. Eu só quero te dizer nesta noite. Ainda que você tenha se cansado. Ainda que você talvez correu atrás de coisas que não eram para correr. E isso te cansou. Mas o Senhor te diz nesta noite. Levanta. Come. Porque o caminho é longo pela frente. A igreja tem muito a fazer. A igreja tem muito a trabalhar. É tempo da responsabilidade. É tempo da maturidade. E é tempo sim. De ecoar e de contar os sonhos de Deus. Chegou esta hora. Sabe quando você tem a sensação que você só tem uma bala na agulha. Essa hora. Tempo de sermos certeiros. Não podemos nesse tempo, irmãos. Não há tempo para imprudência nas nossas escolhas. Deus falava comigo. Não há tempo para deslize agora. Não há tempo para imaturidade agora. Não há tempo para falta de selo com as minhas coisas agora. Agora é uma bala na agulha. Chegou a hora. É o tempo da igreja. É o tempo da igreja se manifestar. E por isso esse encargo. Apóstolos e profetas. Evangelistas. Mestre e pastores. E por isso esse peso nesses dias. Desafios nesses dias. Há uma responsabilidade sobre nós. Você que está em casa. Você é participante ativo disso. Você é participante ativo da mudança da história. Do legado que está sendo estabelecido. Do legado que está sendo estabelecido através da igreja. Você é participante ativo. E nessa manhã Deus me levou a história de José. Em Gênesis 37. E eu quero. Dentro dessa história. Dessa narrativa. Desse texto maravilhoso. Que todos nós conhecemos. Quero pautar aquilo que eu vou falar nessa noite. Que já estou falando. Neste capítulo. E no decorrer dos capítulos ali. 37, 38. E eu ouvi claramente o Espírito Santo me dizer. Chegou a hora de contar os meus sonhos. Sonho de Deus. Vocês estiveram guardados. Gerando. Escondidos. Ouvindo a minha voz. Discernindo a minha voz. Foram cautelosos em obedecer. Foram cautelosos em cada passo. Ser preciso sobre o comando da minha voz. Diz o Senhor. E o Senhor dizia. É hora de ecoar igreja. Vá. Hoje é uma noite de envio sobre a sua vida. Uma noite de envio sobre a sua vida. Para essa próxima estação. Para essa próxima estação. Vá ecoar os meus sonhos. Vá aos quatro cantos da terra. E grite. Conte o que é. Vivenciar um modelo. Vivenciar uma verdade. Conte as experiências que tiveram. Conte os dias maus que venceram. Conte as curas. Conte o sonho em transformar uma terra em terra de adoradores. Conte os atos proféticos. Conte quando pararam. Quando avançaram. Conte sonho de Deus. Quando tiveram medo. Quando se angustiaram. Conte que nunca faltou destino para vocês. Conte para que todos possam ouvir. Que nunca faltou uma palavra da minha parte. Diz o Senhor para esta casa. É o teu tempo. Uh. É o teu tempo. Irmãos. E assim como José. Como é bom ouvir. O sonho de Deus. Como é bom ouvir. O sonho de Deus. Um dia José ouviu um sonho. José teve um sonho. E o Senhor falava comigo. O sonho. Ele carrega. Ele transporta com ele. Uma linguagem de esperança. O que o mundo precisa hoje. Se não é viver a esperança. De uma igreja que foi perseverante. De uma igreja que perseverou. Que creu. Que acreditou. Os sonhos trazem consigo. Os sonhos trazem consigo. Vida. E o apóstolo L. Que foi inspirado nesta frase. E eu quero declarar sobre o nosso espírito. Porque o sonho impulsiona a vida. Em tempos de pandemia. O sonho impulsiona a vida. O sonho irmãos. Nos faz acordar. Nos faz estar de pé. Nos faz olhar para o lado. Olhar para o outro. E falar. Espera aí. Nós somos impulsionados. Por algo muito maior. Do que o nosso umbigo. Do que os nossos desejos pessoais. Meu irmão. Como os nossos sonhos particulares. Se tornam tão pequenos. Diante dos sonhos de Deus. Eu não consigo nem me lembrar. O dia que eu peguei meu caderno. E escrevi os meus sonhos. Porque Deus fez. Infinitamente mais. Infinitamente mais. E eu quero te encorajar nesta noite. Seja impulsionado a vida na próxima estação. Pelo sonho de Deus. E José. E José. Teve dois sonhos. Primeiro José disse. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou. Eu fiquei em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor. Do meu. E se curvaram diante dele. José. Contando os seus sonhos. Contando os sonhos que ele havia tido para os seus irmãos. Depois ele teve um outro sonho. E contou aos seus irmãos. E desta vez. O sol e a lua. E onze estrelas. Se curvavam diante de mim. E os irmãos. Odiaram José ainda mais. Depois do segundo sonho. Oh José. Você está dizendo então que vai reinar sobre nós. Você está dizendo então que vai governar sobre nós. Deus deu um sonho a José. E este sonho era de governo. Talvez um primeiro momento. Nós já contamos muitos sonhos. Ao longo desses doze anos. Fomos forjados. Preparados. Como eu disse. E por muitas vezes fomos rejeitados. Talvez nadamos contra a correnteza em muitas situações. Mas eu quero te dizer que. Chegou a hora de pararem para te ouvir. Espera aí. Vocês estão dizendo. Governarão sobre nós. Reinarão sobre nós. Não uma bandeira. Não uma religião. Não uma denominação. Mas uma visão. Uma cultura. O reino de Deus. O sonho de Deus. De ver uma igreja. Uma geração eleita. Uma geração santa. Sacerdócio real. Um povo escolhido. Um povo separado. Um povo preparado. Forjado. Para contar. A mente e o coração de Deus. Ao mundo e ecoar. Por onde ela passar. Deus deu a José. Era um sonho de governo. Deus deu a José. Era um sonho coletivo. Isso lhe parece peculiar. Sonho de Deus. Receber um sonho de governo. Receber um sonho. Da parte de Deus. E o pastor Aloysio. E o pastor Aloysio. Nesse tempo que nós gravamos os vídeos. As pessoas. Nossos amigos. Que passaram por aqui. Os amigos. Desta casa. Ele foi um dos primeiros. E ele falou algo tão bonito. E ele começou o vídeo falando assim. Ter a capacidade de sonhar. Já é algo maravilhoso. Já é algo que enche os olhos. Já é algo que brilha os olhos. Mas ter a capacidade. A experiência viva. De sonhar. O sonho de Deus. É algo muito maior. E aquilo. Nossa. Aquilo veio assim. Dentro do meu coração. Eu falei. Meu Deus. Uau. É verdade. Porque sonhar dá brilho no olho. Quando a gente tem um sonho. Quando você senta para compartilhar um sonho. Com pessoas certas. Dá brilho no olho do outro. Fala. Uau. Vai em frente. Avance. E sonhar o sonho de Deus. É algo. Mais maravilhoso ainda. As pessoas e a religião acham que sonhar o sonho de Deus. Servir a Deus. Tudo isso foi distorcido. Impressionante a capacidade que a religião tem de distorcer as coisas. É algo sofredor. É uma renúncia. Irmãos. Irmãos. Ainda que em dias difíceis. Nos processos de Deus. Nos dias mais angustiados. De angústias que nós temos. É maravilhoso sonhar o sonho de Deus. É maravilhoso sonhar o sonho de Deus. Vocês abandonaram os seus sonhos. Abre o mão. Irmãos. Não entra nessa troca. Não é uma troca. É injusto falar isso. Ter a revelação do sonho de Deus é viver por algo muito maior. É ter sentido a vida como a apóstola disse ontem. Como diz a pastora Zelinda. É andar por caminhos imagináveis. A pastora disse. Sonhar. É andar por caminhos imagináveis. Sonhos gente. São oportunidades que temos de acessar a mente de Deus. Preste atenção nisso. Sonhos. Através dos sonhos. Gerados e revelado a nós. Nós podemos ver o futuro. Andar nele. Saltar nele. Tudo isso através do sonho de Deus. De uma visão profética. Sonho é um instrumento. Para aferir quem vai estar junto na história. Deus me disse isso. Porque quando você conta um sonho. Você consegue ver a exposição do coração de todos. Quem está e quem não está. Quem sonha junto e quem não sonha. Quem acredita na visão e quem não acredita. José contou para os seus irmãos. Seus irmãos rejeitaram. Seus irmãos odiaram o que ele estava falando. Expõe o coração. Expõe a investe. Expõe tantas coisas. Mas também. Você consegue aferir e ver quem está junto. Quem está sonhando junto. Quem foi tomado pela visão. Quem está acreditando junto. Quem está se doando junto. Quem está investindo junto. Quem está se entregando junto. José contou um sonho. Um sonho de governo. Um menino de 17 anos. Talvez ali na sua inocência. E contar os sonhos de Deus. Gente. É ter os mistérios do coração de Deus revelado. É ter acesso a esses mistérios. Reescreveram a história. De forma original. Sem nenhuma deturpação. Sem nenhuma interferência humana. Sem nenhum machismo humano. Sem nenhum conhecimento intelectual. Porque ouviu de Deus. Porque é dele. É a revelação que vem dele. É ele que gera. É ele que impulsiona. A vida está nele. Ele é a vida. É em partir dele. Contar de sonhos. Custa caro. Falar dos sonhos de Deus. Como José falou dos sonhos. Pode custar caro. Pensar fora da caixa. Fora da caixa da religião. Fora da caixa do sistema. Pode custar caro. Nós já pensamos fora da religião. Dessa caixa há muito tempo. Há muitos anos. A religião prende. A religião prende. Amordaça os sonhos. Ela mata. Os sonhos. Ela tira. Ela nos rouba. Incapacidade. Nos deixa incapazes. Inferteis. Porque a religião não tem interesse em sonhar o que Deus sonha. Ela tem interesse em manipular. Ela tem interesse em ser o centro. Ela tem interesse em prender. Porque quando você sonha o sonho de Deus. Você se depara com a paternidade. E quando você se depara com a paternidade. Você lança. Você faz voar. Você consegue servir ao outro. Manifestar o Cristo na vida do outro. Em liberdade. Sem prisões. Sonhar nos faz livres. Grava isso no seu espírito. Sonhar os sonhos de Deus. Te libertou. Me libertou, irmãos. Me libertou da minha escravidão. Da minha miséria. Me curou. Me deu identidade. Me deu oportunidade. Eu falo que na minha vida. Uma das coisas que eu aprendi na terra de adoradores. Mas foi a sonhar. Meus sonhos eram tão limitados. Meus sonhos giravam em torno de mim. Tão pequenos. Tão vazios. Sem sentido. E aí eu me juntei a um povo. que consegue acreditar. Que consegue ver. Que consegue ver a frente. Me ensinou a ver além. Além. Além da história. Além desses limites que são estabelecidos nas nossas vidas. Através da nossa história. Eu posso te dizer uma coisa. Aqui. Eu aprendi a sonhar. E posso te dizer. Quantas pessoas podem pegar esse microfone e dizer. Aqui. Eu aprendi a sonhar. E eu não aprendi a sonhar. E a viver os meus sonhos. Eu aprendi a sonhar. Os sonhos de Deus. Eu aprendi a ver o valor das pessoas. A me desconectar de um egoísmo. De uma miséria humana. Adâmica. E ampliar a minha visão. E olhar. Não apenas para um lado. Para o outro. Mas ter uma visão profética. Ver além. Ver o futuro. Saltar. Ir lá. Transitar. Me movimentar. Porque o sonho não te paralisa. O sonho te impulsiona. Ele te impulsiona. Sonho de Deus. Seja impulsionado nesta noite. Tempo de arrancada. Violenta. Tempo de arrancada. Deus sempre quis compartilhar o seu sonho. A Abraão. A Noé. A Daniel. A profeta Jeremias. A tantos homens. Deus foi revelando. Ao longo da história. Mantendo viva a semente do sonho. Para chegar até nós. Que era o propósito eterno. Dar a conhecer. O Filho. O Cristo vivo. E aprove ao Senhor neste tempo. Revelar a sua igreja em Taubaté. Terra de adoradores. Vai. E conta os meus sonhos. Vai contadores de sonhos. Vai contadores de sonhos. Vocês podem contar. Porque você só pode falar. Daquilo que você experimentou. Daquilo que você sentiu doer. Daquilo que você sentiu crucificar. Daquilo que você sentiu morrer. Temos muito a ser aperfeiçoados. Muito. A morrer a cada dia. A cada dia. Mas buscamos. Todos os dias. Ser governados. Pela natureza de Cristo em nós. E nesta noite. Caminhando dentro disso. O Senhor me falou três pontos. Vou ser breve. O primeiro deles foi. Quando Deus revela um sonho. Somos marcados por Ele. A nossa vida é marcada por esse sonho. E ela nunca mais será a mesma. Eu posso te fazer uma pergunta. O que seria de José. Se não tivesse sonhado. Aquele sonho. O que seria de José. Será que ele seria conhecido como sonhador. Será que ele só não seria mais um. Em meio aos seus irmãos. Mais um dos filhos de Jacó. O preferido. Porque sonho muda a nossa história. Irmãos. Aquele menino de 17 anos. Se tornou o segundo maior. Homem da história. No Egito. Um homem. De alto escalão. De governo. Quando recebemos. Quando ouvimos o sonho de Deus. Muitas vezes nós não temos a compreensão. Do todo. Porque o sonho do pai. Vem para quebrar limites. O sonho do pai. Vem para romper com estruturas. O sonho do pai. Vem para romper com a fragilidade humana. O sonho do pai. Vem para romper com a nossa incapacidade. Quando Deus revela um sonho. Nossa vida não é a mesma. O que seria da sua vida? Você que está aí sentado. Faz parte desta casa. E você que vai ouvir depois. Essa palavra não é uma palavra para quem é do sonho de Deus. Porque o sonho de Deus não é uma denominação. O que seria da sua vida? Se você não tivesse. Escutado. Ou revelado ao seu espírito o sonho de Deus. Será que você estaria aí onde você está? Ou da maneira em que você está? Vivendo o que você está? Enfrentando esses dias da maneira em que você está? Fortalecido da forma em que você está? Sustentado da forma em que você está? Sendo ministrado. Aperfeiçoado. Da forma em que você está? Preparado. Da forma em que você está? O sonho de Deus remove o passado. Cura a alma. Restaura a identidade, irmãos. Sara as nossas feridas. Nos devolve a nossa origem. E nos impulsiona ao nosso destino profético. O sonho de Deus, a nossa vida. Ele vem a justa rota. Sabe quando a rota está meio desgovernada? Quando você está andando e está tudo meio nebuloso. Ele vem guiar os nossos passos. Sobre o comando da sua voz. Ele vem guiar os nossos dias. Ele vem, filhos, vai por ali. Filhos, para. Não faça isso agora, não é o tempo. Avance. Prossiga. Resista. Vá agora de maneira forte, de maneira violenta. Avance. Ele nos guia. Ele nos direciona. Ele sopra. Hoje sonhamos porque somos guiados pela voz do nosso Pai. Hoje somos o sonho de Deus e vivemos o sonho de Deus. E anseamos por esse sonho. E esse sonho queima no nosso espírito. Porque somos guiados pela voz do nosso Pai. Como sobrevivemos a esses dias de pandemia? Como passamos por esses dias de pandemia? Pare para pensar. Como nós estaríamos vivendo esse tempo, esse semestre de 2020? Se não estivéssemos posicionados em Cristo e vivendo o sonho de Deus. Falando das coisas que estamos falando. Vendo as coisas que estamos vendo no Espírito. Se não tivéssemos um dia escutado o sonho de Deus. Irmãos, podemos ser a resposta como igreja. Porque um dia, como José, ouvimos o sonho de Deus. E o sonho de Deus tem impulsionado a nossa vida. A vida deste ministério. A vida da liderança dessa casa. A vida dos ministros dessa casa. Dos membros dessa casa. Quando se sonha o sonho de Deus. Quando temos uma visão profética. Nós nos tornamos contadores e executores desses sonhos. O sonho de Deus passa pela sua vida. Passa pelas suas experiências. Passa pelo seu aperfeiçoamento. Passa pela sua identidade. Passa pela sua mudança. Passa por você. Por isso que não queremos fugir de nada. Não queremos ir para lugar nenhum. Porque nós estamos vendo. Nós temos um sonho. Deus está revelando os dias. Deus está revelando o futuro. Deus está trazendo de maneira profética o que vai acontecer. Ao nosso espírito. Nosso temor. É esse em ouvir a voz dele. Ser fiel. E obedecer a cada detalhe. A cada ponto. A cada vírgula. É por isso que nos tornamos minúsculos. Senhor, não nos permita em nenhum momento não ouvir. Esse é o temor desse ministério, irmãos. Por isso que tem gente que está falando de uma coisa. Nós estamos falando de outra. Por isso que às vezes nós estamos nadando contra a correnteza. Porque enquanto tem gente que quer fugir. A gente está vibrando com tudo que está acontecendo. Porque o sonho pulsou na nossa vida. Porque nós temos contado os nossos dias sonhando. Porque ele nos deu a conhecer o seu sonho. E ele deu a conhecer o seu sonho e a sua igreja. Basta a sua igreja parar e ouvir. E perguntar. E querer ouvir. E executar. E contar desses sonhos. Segundo ponto. Ter acesso aos sonhos de Deus. Nos mantém vivos na prisão. E nos dias de caos, irmãos. O que seria de José? Nem teria ido, né? A prisão. Por isso que às vezes custa caro. Ver diferente. Sonhar. Olhar e ver onde ninguém vê. Onde ninguém dá nada. Quando as pessoas falam assim. Vamos criar um projeto. Vamos escolher os melhores. Os melhores alunos. E vamos formá-los como mentes brilhantes. Geniais. E enviá-los para os montes. A nossa casa pensa como. Nossa liderança. Líderes do projeto FAP. Apóstolo L. Apóstola Leila. Não. Nós queremos os piores. Nós queremos. Assim como foi na nossa vida. Os improváveis. Aqueles que ninguém dá nada. E vamos investir. E vamos formar. Vamos criar estrutura. Vamos criar estratégias. Vamos abrir a mente. Vamos tratar da saúde. Vamos tratar das emoções. Vamos tratar do espírito. Vamos fazer essa geração sonhar. Ah, mas vem não sei da onde. Fazia não sei o que. Não interessa. Para nós não importa o histórico. Essa visão do FAP. Não importa o histórico. O que importa é que somos contadores de sonhos. E olha para uma criança e diz. Deus tem um sonho para a sua vida. A tua história não é o teu limite. A educação que você teve não é o teu limite. Deus está rompendo na sua vida. E o que você quer ser? Ah, eu quero ser advogado. Quero fazer medicina. Eu quero. Mas eu não posso. Você pode. Deixa o sonho de Deus te tomar. Você pode. Deixa eu te contar um sonho. Deus cura a tua identidade. A tua orfandade. A tua miséria. Você pode. Vá. Aqueles que não acreditam. Vá. Aqueles que hoje precisam ouvir isso. Que estão desesperançados. Conte um sonho de Deus. Eu duvido se não tem ninguém querendo ouvir agora sobre um sonho. Quantos casamentos destruídos. Traz para perto. Deixa eu contar qual é o verdadeiro sonho para a tua família. Eu tenho um sonho para te contar para a sua casa. Seu marido te traiu. É nessa condição que você está. Deixa eu te contar um sonho. Você sabia que existe o perdão? Que existe a cura? Que existe a restauração? Que Deus pode restaurar? Seu negócio quebrou? Você faliu nessa pandemia? Deixa eu te contar um sonho. Existe um Deus. Que restaura. Que às vezes você vai lá no pó. Mas Ele te levanta novamente. E Ele deposita sementes no teu coração. E Ele coloca estratégia na sua mão. Ele te tira de onde você está. Deixa eu te contar o que está acontecendo na sua vida. É apenas um momento temporário. Mas você está pronto, meu querido. Você está pronto para voar. Vá. Conte. Leve esperança. Você está com medo trancado na sua casa. Você está com pânico trancado na sua casa. Você está com ansiedade trancado na sua casa. Deixa eu te contar um sonho. Há um Deus que governa as nossas emoções. Há um Deus que é a própria paz. Há um Deus que governa a nossa vida. E Ele pode fazer algo por você. Deixa Ele arrancar esse medo. Deixa Ele arrancar essa enfermidade. Deixa Ele quebrar esse diagnóstico que te deram. Ele tem esse sonho para você. Você quer fazer alguma coisa e você está impossibilitado por causa de uma condição financeira. Deixa eu te contar algo. Deixa eu te contar um sonho para a sua vida. Levar esperança para você. Não deixa isso morrer. Não deixa isso morrer. Se isso foi depositado no seu coração. Não deixa a condição financeira ser uma limitação na sua vida. Deixa eu te contar um sonho. Deus acredita. Creia. Creia. Exerça a sua fé. Não pare de acreditar. Porque pode estar um vendaval aqui fora. Mas aqui dentro tem um sonho. Ele nos tomou. Ele nos tomou. Ter acesso aos sonhos de Deus, irmãos. Nos mantém vivos na prisão. Irmãos, quantas prisões ao longo de 12 anos. Quantos cárceres. Quantos desertos. Uh! Calejados. Quantas situações que nós olhávamos. Parece que Golias tinha 4 metros de altura mesmo. Mas você permaneceu. Você permaneceu. A esperança para a árvore, ainda que for cortada, não cessará os seus frutos, mas viverá. É tempo de esperança, sim. É tempo de esperança. É tempo de sonhos. Quantas vezes nós somos mexidos, sacudidos. Em meio às prisões. Em meio aos cárceres. Em meio aos desertos. Aos dias maus. Aos dias difíceis. Mas eu quero te dizer que o sonho te mantém vivo. Uh! Você pode ir na sua casa. Uh! Por que eu estou vivo? Porque o sonho impulsiona a sua vida. Eu passei por tudo aquilo. Uh! Sim! Porque o sonho te impulsionou. E está vivo dentro de você. Porque quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós temos uma visão profética. E nós não vivemos apenas momentaneamente uma circunstância. Mas nós vemos o final da história. Em Cristo. E para finalizar. Deus me disse, o meu sonho é sustentável. É inabalável. E o Senhor me fez uma pergunta. E eu te pergunto. Quem pode alterar os dias que foram escritos pelo Senhor? Quem? Quem pode alterar os dias que já estão determinados? Escritos pelo Senhor. Nada e nem ninguém. Ninguém. O que sustenta uma história de doze anos? O sonho de Deus. Nossa, você já tem doze anos de ministério. Como que vocês chegaram até doze anos? Como que vocês conseguiram chegar até doze anos, apóstolo L? O sonho de Deus. Dia após dia. Manhã após manhã. Reunião após reunião. Congresso após congresso. Curas após curas. Libertações. Ministrações. Aljava após aljava. Fapa após FAP. Sonho. 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 Sonho, gente. Isso sustenta a história. Mas não é um bando de gente que fica pensando. Ai, o dia que eu tiver a minha casa. Ai, o dia que eu tiver o sonho de ir para a atonação. O dia que eu tiver, meu irmão. É muito maior. Queima. É muito maior. Impulsiona a vida. Dá ar. Respire na sua casa assim, ó. Essa casa cheira sonho. E por isso nós temos vida. Para finalizar. Sonhar e governar. Primeiro, José sonhou. E depois de todo o processo, José governou. Nós estamos entrando numa década de governo. Primeiro semestre de uma década de governo. Sonhamos já por 12 anos. Chegou a hora, irmãos. Chegou a hora. José sonhou e o pai revelou os sonhos a ele. E depois ele foi colocado numa posição de governo. Porque no reino ninguém governa para si. No reino de Deus. Sonha e governa para um povo. E governa para uma cidade. E governa para uma nação. Um governo que sonha, ele governa para estabelecer justiça, gozo e paz. O governo de uma igreja. Quando nasce no sonho de Deus. Quando origina no sonho de Deus. Quando a concepção é na mente de Deus. O coração de Deus. O projeto de Deus. A visão de Deus. Quem diria que um jovem de 17 anos. Quando recebeu um sonho. Foi como escravo do Egito. Depois se tornou administrador da casa de Potifar. Foi lançado na prisão. Administrou a prisão. Um povo que governa. No nome do Senhor. Escolhido por Deus. Ele é forjado em dias de prisões. Em dias de cárcere. Porque os sonhos de Deus. Te faz permanecer inabalável. Nas circunstâncias. Irmãos. Dá medo? Dá muito. Dá ansiedade? Às vezes dá também. Treme a perna? Treme também. Dá aperto no peito? Dá também. Ninguém imbatível. Mas quando você tem um sonho. Quando o sonho de Deus é revelado no seu espírito. Quando você tem a sua profissão. E você entende que a sua profissão. Que o lugar que você está posicionado. É para estabelecer o sonho de Deus. Onde você está. A tua vida não é mais a mesma. Você sai. Você é transportado. De um ambiente natural para um ambiente de fé. Deus nos deu uma década de governo. Vai ser fácil irmãos? Ixi. Não vai. Foi fácil até aqui nem um pouco. Mas fomos chamados para sonhar e governar. Pensar fora da caixa. Fomos chamados para ser a resposta para esse tempo. Como a igreja de Cristo na terra. E o Senhor falava comigo. Para finalizar. Não temos mais tempo de errar. Precisamos transmitir um legado para as próximas gerações. Já estamos agora na segunda etapa. Viveremos. E veremos. O governo ser estabelecido. Porque sabe o que acontece? Primeiro você sonha. Depois você governa. Mas com o decorrer da história. O sonho passa a te governar. O sonho passa a te governar. E aí você não é governado mais pelas suas vontades. Você não é governado mais por aquilo que permeia apenas sua vida particular. Mas o sonho te governa. O sonho de Deus te governa. E o Senhor me disse. Chamei a minha igreja para contar os dias. E dizer que eles serão escritos através de sonhos. Do meu coração. Nós podemos governar. E eu quero dizer essa palavra para você que é dessa casa. Você está pronto para governar em nome de Jesus. Tem muito caminho, muito trabalho, muito soa. Muito irmão. Eu não estou me isentando disso. Mas. Sabe por que você está apto? Porque o sonho de Deus já te governa. Amém queridos? Amém. Eu queria orar pela sua vida. Espero que você tenha se identificado aí na sua casa. Quem está aqui, por favor, se coloque de pé comigo. Queria te enviar para esse segundo semestre. Que te espera, que nos espera. Você pode dizer aí na sua casa. Bem-vindo, segundo semestre. Tempo de transição. Tempo de mudança. Uma nova estação. Respire na sua casa, ó. Uh! Que cheiro de sonho. Quero orar por você. Feche seus olhos. Como uma igreja apostólica e profética. Nós somos governados pelo sonho de Deus. E eu quero declarar uma igreja, Senhor, que chegou a hora de contar, de comunicar, de verbalizar, de ir, de ecoar o sonho de Deus das nações e ao mundo. Chegou o tempo de ser a resposta. Nesse segundo semestre, eu quero te enviar. Na autoridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja enviado para esta ação agora. Queremos declarar você fortalecido. Queremos declarar que o Senhor está preparando todas as coisas. O favor de Deus está sobre a sua vida. O Senhor está erradicando todo o medo. O Senhor está arrancando toda a ansiedade. O Senhor está arrancando todo o excesso de futuro. Tudo aquilo que te permeia a sua mente agora e tem tentado arrancar a sua fé, a sua certeza. Nesta noite nós cancelamos e declaramos a tua mente preparada, pronta, saudável. Para você contar os sonhos. Se o seu nariz esteve entupido até agora. E você só tem sentido o cheiro de outras coisas. Eu quero dizer, sinta o perfume aí na sua casa. Do sonho. Da esperança. Da vida. Da virada. É tempo de virada, igreja. É tempo de uma virada poderosa. E isso não é slogan. Isso é palavra profética. Seja enviado em nome de Jesus. Eu te abençoo aí na sua casa. Abençoo a sua família. Abençoo os seus negócios. A sua vida. Você é participante ativo de tudo isso. Vamos juntos. Sonhar e governar. Sonhar e governar. Como igreja. Ser a resposta para esta geração. E junto comigo, repita na sua casa. Junto comigo, repita aqui agora. Segundo semestre. Seja bem-vindo. Aleluia. Tempo de virada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Terminamos esses dias gratos, felizes, alegres. Com tudo aquilo que Deus construiu. Com tudo aquilo que Deus edificou nas nossas vidas. Um grande beijo. Que Deus abençoe o seu coração e a sua casa. Amém? Podemos que possamos nos ver aqui na quinta-feira. Conectados aí através do canal da TV Rica. Sábado. Domingo. Juntos. Avançando. Sonhando. E governando. Estabelecendo o sonho de Deus. Sobre a terra. Sobre as nações. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Amém? Governar é uma questão de tempo. Para quem aprender a andar aliançado.